Começa agora, Rodrigo 45. Olá, eu sou o Rodrigo, governador de São Paulo. Hoje eu quero ter uma conversa com você muito franca, olho no olho. A gente levou muito tempo para construir o melhor estado do Brasil. Eu sei que nós temos ainda muitos desafios a vencer em São Paulo, mas eu sei também que não é trazendo essa guerra política para cá que nós vamos conseguir avançar. Por isso, eu estou hoje aqui para pedir o seu voto para me reeleger governador, para manter São Paulo independente, unido e forte. Mas eu não quero pedir o seu voto só para mim. Eu quero pedir o seu voto para tudo o que a gente construiu juntos aqui em São Paulo. Eu quero o seu voto para os mais de um milhão de alunos de ensino de tempo integral, para os mais de 95 mil alunos das nossas 75 FATECs, para os mais de 225 mil alunos das nossas 224 ETEX. Eu quero o seu voto para os 5 milhões e meio de pacientes que usam os nossos exames todos os anos, para os 100 mil paulistas que se tratam aqui na rede do Simontoro e para os 700 mil pacientes de câncer que usam a rede Avicamarka. Para as 538 mil pessoas que estão sendo atendidas agora no mutirão de cirurgias. Eu quero o seu voto para os mais de 125 mil paulistas que se alimentam todos os dias no restaurante Bom Prato. Para os mais de um milhão de beneficiários do Bolsa do Povo. Para as mais de 18 mil famílias que tiveram suas casas reformadas no Viver Melhor. Eu quero o seu voto pelos milhões de paulistas que passam pelas melhores estradas do mundo todos os dias. E para os 7 milhões de passageiros do melhor metrô do Brasil. Eu quero pedir o seu voto para as câmaras nos uniformes das polícias que derrubaram as mortes em São Paulo. Para a polícia mais bem equipada e treinada do Brasil. Eu quero pedir o seu voto para fortalecer as políticas de promoção e proteção à mulher. Para as alunas da rede pública que recebem absorvente no programa Dignidade Íntima. Para as mulheres que acionaram o SOS Mulher e foram atendidas nas novas delegacias de proteção à mulher. Eu quero o seu voto para o IAC, para o Instituto Agronômico de Campinas. Terço da pesquisa e do desenvolvimento do agronegócio desse país. Eu quero o seu voto para o Pro São Paulo, o maior programa de infraestrutura da nossa história. Para os mais de 200 mil empregos que esse programa já criou. E para os mais de 11 mil e 500 quilômetros de asfalto em todos os cantos de São Paulo. Eu quero o seu voto para o novo Rio Pinheiros. Um rio que estava morto e que a gente ressuscitou. Para os mais de 200 bilhões de reais de investimentos que está acontecendo agora. E para os mais de um milhão de empregos que esses investimentos estão gerando. Eu quero o seu voto para o Butantan, que salvou milhares de vidas e ajudou o Brasil a vencer a pandemia. E agora eu quero o seu voto para tudo que a gente vai fazer juntos nos próximos quatro anos. Eu quero o seu voto para as milhares de famílias que terão acesso ao Cartão Bom Prato. 300 reais todos os meses para comprar o seu alimento. Eu quero o seu voto para dar oportunidade a mais de 1 milhão e 200 mil alunos do Ensino Médio de São Paulo. Fazerem o Mediotec, o Ensino Médio integrado com o Ensino Técnico. Saindo da escola com o pé no primeiro emprego. Eu quero o seu voto para fazer a fase 2 do Pro São Paulo. 600 novas estradas em 400 municípios. Eu quero o seu voto para continuar modernizando a polícia civil e militar. Ampliando as câmaras nos uniformes e implantando o Detecta Móvel em todas as viaturas. Eu quero o seu voto para a gente fazer no Rio Tietê o que a gente fez no Rio Pinheiros. Eu quero o seu voto para proteger o Butantan dos negacionistas. E continuar produzindo vacina para o Brasil e para o mundo. Olha, eu não estou aqui para te dizer em quem você deve votar para presidente. Cada um vai fazer a sua escolha. Eu estou aqui para te pedir com muita humildade que você preste atenção na eleição de São Paulo. Eu quero o seu voto e a sua confiança para proteger São Paulo e continuar esse trabalho lindo. Que não é de uma pessoa, de um partido ou de um governador. Esse trabalho é seu e de todos os paulistas que acreditam em São Paulo. Porque não me interessa qual a sua ideologia, se você é de centro, direita ou esquerda. Como governador de todos, o que me interessa é qual desafio nós temos que vencer. Por isso, eu te faço um pedido. Pesquise mais sobre as minhas ideias e o que eu penso para o futuro de São Paulo. Dá um Google aí no meu nome, conheça quem eu sou, a minha família, os meus amigos e todo o trabalho que eu já fiz por São Paulo. Eu peço o seu voto para me reeleger governador e continuar fazendo o que eu fiz a minha vida toda. Trabalhar por São Paulo, para seguir em frente e para seguir em paz. No próximo domingo, eu peço o seu voto de confiança. No próximo domingo, eu peço o seu voto de confiança.